Nós estamos aqui na região central do município de Rolidmora, na avenida Porto Alegre, para mostrar a situação do senhor Juscelino, de 89 anos, que de acordo com ele já mora aqui há 40 anos. E quando precisou do serviço da Secretaria de Obras aqui do município, que procurou eles, a resposta que ele teve é que eles viriam em seguida resolver o seu problema. Porém, ele esperou, esperou, e eles não compareceram. O que ele pediu para eles foi que eles fizessem esse trabalho que depois ele mesmo teve que fazer, que era colocar essas manilhas aqui, para que ele pudesse ter acesso dentro do quintal da sua casa. O que ele pediu foi para que eles trocassem essas manilhas. Eram manilhas de 40, ele pediu que fosse manilhas de 80, devido ao grande volume de água que passava por aqui. As manilhas que existiam aqui não davam conta de realmente escoar toda essa água. Mas, de acordo com ele, até hoje, ninguém deu nenhuma satisfação para ele. Ele teve que tirar dinheiro do bolso, comprar as manilhas e fazer o trabalho. A gente vai conversar com ele e ele vai contar para a gente e para você que está em casa, essa história. É muito penilonga de noite, não aguento penilonga. Se for de Barra do Mosquiteiro, a gente não dorme. E aí tem umas horas que é uma caatinga terrível, essa água preta aí. O senhor, você ali nessa água aqui, o senhor acha que é água de fossa, água de mina? Porque o senhor já mora aqui há 40 anos, nesse local aqui. Sim, eu moro aqui há 40 anos. Eu acredito que é água de fossa, que vem tudo para cá, para aí. E qual que é o apelo do senhor, para o atual prefeito agora, que ele venha resolver isso aqui, arrumar isso aqui? Coloca essas manilhas aí e aterra isso aí, né? Se já fizer isso e aterrar aqui, né? Tirando essa água daqui, já resolve o problema do senhor? É, já resolve. Mas o certo é colocar as manilhas, né? O que eu ia fazer em Colomia e ia comprar. Mas eu tinha que fazer uma operação e eu gastei 3 mil. Aí, se não, eu ia comprar as manilhas e mandar colocar aí. Mas eu não vou fazer isso, não. O senhor vai esperar ainda mais um pouco para ver se o poder público faz alguma coisa? Eu vou esperar mais um pouco para ver se dói na consciência deles e vem arrumar para mim, né? Que é obrigação deles arrumar. Nesse ano o senhor ainda não cobrou eles? Não, não cobrei não. Para dizer que eu não cobrei eles nesse ano, né? Eu tenho que ficar cutucando para ver se eles arrumam isso aí para mim, né? A esperança é que alguém faça alguma coisa? É, a esperança é que alguém faça alguma coisa. Que Deus toque no coração deles, que eu sei que não somos gente ruim, somos gente boa. É muita coisa para fazer, mas alguma coisa tem que escurecer para fazer outra.